Depois de praticamente 8 anos, a saga Storm tem um novo jogo lançado, onde novas mecânicas de combate foram inseridas, novas histórias serão contadas e o caminho do ninja mais famoso do mundo foi revisitado. Mas será que a gente pode chamar de jogo novo? Ou tá mais pra uma DLC do Storm 4? Eu sou o Carlinhos, o seu pro player de Storm do YouTube, joguei todo o jogo e essa é minha review do Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Connections. O marketing pré-lançamento do jogo chamou a atenção pra quantidade de personagens. São 130 dentro do jogo base, preenchidos em 147 slots. Nessa conta, 17 slots aparecem com a estranha decisão de repetir alguns personagens, simplesmente porque trocaram de skin. Sim, mesmo o Movie 7, muitas vezes, mesmo o Jutsu e o Ultimate Jutsu, só roupinhas diferentes. É o caso de todo o antigo núcleo de ninjas da Folha, contemporâneos do Naruto, que tem sua versão adulta, iguais às versões de Shippuden. O Darui, os ninjas da areia, todos entram nesse mesmo bolo. De início, são apenas 10 novos personagens, com alguns outros tendo alterações no seu Movie 7, como o caso do Mitsuki e da Sarada. Apesar disso, o jogo faz um impecável trabalho de recuperação dos cenários antigos da saga que não se repetiram nos demais jogos. São duas páginas com muitos mapas diferentes pra ambientar sua gameplay. Definitivamente um ponto positivo. Ah, e nessa pegada de pontos positivos, uma coisa que me surpreendeu foi a parte de curiosidades, uma enciclopédia de cada personagem que a gente aciona tocando R2. São curiosidades bem legais que agregam ao jogo. Chegando no ponto mais importante, o combate. A gameplay do jogo foi aprimorada. A estrutura base ainda é a mesma do restante da saga Storm, mas algumas mudanças capitais fazem o jogo trilhar um caminho diferente dos seus antecessores. Sempre começando pelo que tem no HUD, agora a barra de chakra recarrega sozinha durante a luta enquanto você não tá atribuindo dano no adversário. Mais abaixo, a barra de substituição não é incrementada enquanto você sofre dano, mas sim, começa a retornar depois de um tempo específico. Falando sobre as mudanças mais bruscas, o movimento de tilt saiu do jogo, o que eu considero um ponto negativo. Contudo, todos os personagens agora têm dois jutsus durante a partida, o que entrega uma variedade gigantesca pra criação de combos. A minoria dos personagens, ao contrário do que eu acreditava, teve seus tilts convertidos em ninjutsu, e alguns outros ganharam segundos jutsus ou mesmo jutsus aéreos exclusivos. Eu não acho que era necessário tirar o tilt pra adicionar o novo jutsu, mas se colocarmos na balança, acho que a adição da nova técnica impacta mais na gameplay do que a remoção da outra. Focando agora nos combos, pela primeira vez, o jogo cria um mecanismo onde combos são de fato pensados pra compor as batalhas frenéticas que a gente tá acostumado. Diferente dos títulos antigos, onde as comunidades de jogadores que quebravam a cabeça pra tentar burlar o sistema simplista que era fornecido e criar camadas de complexidade. Os combos infinitos que antes eram glits do jogo, agora são oficialmente uma mecânica. Mas ainda são inconsistentes, afinal, nem todo personagem ganhou um hit que o permite aplicar essa técnica. E eu não encontrei lógica nenhuma por trás da escolha de quem ganhou e quem não ganhou. Por exemplo, o Shisui não possui hit pra infinito, mas o Sasuke Kid, sim. O que talvez te leve a pensar que é um nerf por parte do Shisui e um buff por parte do Sasuke pra tentar equilibrar, já que o Shisui é um bom personagem e o Sasuke Kid nem tanto, certo? É errado. Afinal, o Madara Hikudou, um dos melhores personagens de toda a saga, tem hit pra infinito. Já a Rin, não. Sem contar que agora esse tipo de combo nem é mais tão forte, visto que agora temos o Damage Scaling, um controle de dano atribuído que impede aqueles combos quebrados que tiram toda a vida do adversário. Eu já joguei bastante ranqueada e, cara, de verdade, tá fazendo diferença. Infinito não é mais tão OP. Outro ponto que vale comentar é a presença dos counters ilimitados, que enquanto eu joguei, não foram algo que parecia tão legal assim de se abusar. Talvez seja só falta de costume, afinal, a gente passou muito tempo sem abusar do counter dessa forma e agora que ele é livre, você pode apertar R2 quadrado sem perder nada. Enfim, falta só o costume e a prática. Ao fim de cada round, os HPs são reiniciados, diferente do que tínhamos no Storm 4. O jogo se aproxima dessa forma bem mais do que temos nos principais títulos do cenário competitivo mundo afora. Algo que eu acho válido mencionar é que eu sinto o jogo mais balanceado. Fora que personagens como o Kaguya ou a Temari, que eram extremamente quebrados, a Temari como suporte e a Kaguya como main, foram corrigidos e balanceados. Então, ó, cenário positivo aí. Lembrando também que alguns infinitos deixaram de existir, como, por exemplo, o infinito pra cima do Itachi. Agora, quando você faz esse tipo de combo, onde o personagem é arremessado pra cima, existe um tempo de recuperação, coisa que não tinha no Storm 4. Todas as mecânicas de combate novas ainda precisam de tempo pra serem exploradas e entendidas em sua totalidade. Mas eu vou tratar como um ponto positivo, porque representa uma mudança ousada em um jogo que pairava na sua zona de conforto. E antes que eu esqueça, dois jutsus também representam duas ações pra cada suporte, o que sem dúvidas cai muito bem durante a partida, entregando tanto mais variedade, quanto mais complexidade ao jogo. Os modos de batalha offline tem uma boa variedade de opções, e com certeza vão divertir muito o player casual, principalmente acompanhado de amigos locais que topem fazer uma liga ou um torneio, numa época onde tá cada vez menor o número de bons jogos com multiplayer local. Naruto com certeza lidera a lista dos melhores nesse sentido. Infelizmente, não podemos dizer o mesmo do modo online, ao menos não por enquanto. Nessa categoria tivemos mudanças significantes dos dois lados da balança, tanto pro lado bom, quanto pro lado ruim. Talvez o ponto mais importante, a conexão melhorou bruscamente. Eu enfrentei oponentes do Japão e da Europa, e ainda assim consegui resultados melhores do que quando eu enfrentava sul-americanos no Storm 4. Mesmo contra conexões vermelhas, a sensação era que eu tava enfrentando algo equivalente ao conexão amarela do Storm 4, o que mostra que os responsáveis por essa parte deram atenção redobrada no quesito, e atenderam o pedido de boa parte da comunidade, já que a conexão do Storm 4 era deplorável. Mais mudanças positivas podem ser notadas em alguns pontos cosméticos que eu particularmente adorei. Agora temos um relatório das nossas lutas, que conta com resultado, time enfrentado, há quanto tempo a partida aconteceu, além do registro de adversários, com a grande riqueza de detalhes. Podemos ainda ver o nível de proficiência com os personagens do jogo, algo que eu curti muito, visto que tem troféus ligados à quantidade de personagens que você masteriza, fazendo com que o jogador abandone a zona de conforto do seu personagem fixo e experimente novos ninjas durante a gameplay. Porém, nem tudo são flores, e alguns pontos importantíssimos foram deixados de lado. Até o momento, não podemos convidar amigos pra nossa sessão online, nem mesmo criar sessões infinitas, torneios ou ligas. Eu acredito que esses recursos serão adicionados via atualização, mas até a produção desse vídeo tão fora do jogo, o que com certeza configura um ponto bem negativo. No campo do não consigo definir se é bom ou ruim, entra o fato de que não pudemos escolher nosso time depois de entrar na sessão, mas sim já vamos com eles pré-definidos. Você tem 24 slots pra criar um time e deixá-lo na posição de luta. E agora você não pode sair de uma sessão depois que seu oponente é encontrado, o que é muito bom pensando na ranked, no funcionamento dela, e naqueles players que viviam fugindo quando enfrentavam um oponente de ranked mais alto, porém vão te forçar a enfrentar o oponente com conexão vermelha, conexão ruim, enfim. Você também não fica mais numa sala esperando seu adversário, mas ser juntado com alguém via matchmaking. E nas configurações do modo online, você consegue escolher esse desejo de enfrentar o game de ranking superior, igual ou inferior. Além de escolher também o FPS do jogo, revezando entre apenas a nova geração, se você vai jogar, por exemplo, só no PS5, ou se você vai jogar contra o oponente do PS4, que vão estar a 30 FPS. Mas vamos lá, como nem só de batalhas vive o homem, vamos pra mais batalhas, só que dessa vez com a historinha no meio. O jogo possui dois modos história, sendo o primeiro uma mistura do que tínhamos no Storm Generations com o cronograma do mundo ninja do Storm 3. Basicamente, você consegue jogar toda a história do Naruto do início ao fim, mas digamos que essa experiência podia ter recebido mais atenção. A trajetória é dividida por capítulos, onde ora vemos imagens sem narração, ora vemos um narrador que nos acompanha. Ou mesmo os personagens dialogam com imagens de fundo. Uma das maiores críticas do Storm 4, a presença desses slideshows, seguiu pro Connections, e muitas boss battles foram retiradas, não seguindo a ideia de colocar todas no mesmo título. Ao todo, temos mais ou menos 10 lutas de chefe, algo que podia ser muito, muito, muito melhor. Fora o fato de que às vezes a cronologia parece que tá embaralhada, colocando algo que veio antes, depois, e algo que veio depois antes. Mas eu vou te dizer, no geral, eu gostei desse modo. Ele é bem nostálgico, e os diálogos dos personagens durante as lutas incrementam bastante a experiência do jogador. Como eu disse, podia ser melhor, mas cumpre bem o papel, levando em consideração que esse não é o ponto focal do jogo. Do outro lado, temos a história original do Boruto, onde um novo jogo é lançado dentro do mundo da obra, e os jogadores misteriosamente começam a passar mal. Ao mesmo tempo, uma floresta parece devastada, e boatos é de que um sussano tava ali nos arredores, levantando a atenção dos nossos ninjas. Logo no comecinho, um sharingan misterioso também paira e aparece sobre a lua, botando uma marca na mão de todo mundo. Com dois personagens originais, a Nanashi e o Murs, a história escrita pelo Kishimoto Sensei começa lenta e repetitiva, mas no seu decorrer, evolui, com viradas de mesa impactantes e um final emocionante. Vale demais conferir, e passa muito como um ponto positivo do jogo. E aqui temos algo que eu só consegui encontrar pontos positivos. a coleção. Dentro do modo de coleção, você encontra centenas de cores e roupinhas pros seus personagens, além da parte de personalização, que veio muito mais rica do que a presente no Revolution, algo que é apreciado por muitos jogadores e já tá fazendo muito sucesso na ranqueada. Eu particularmente não costumo personalizar além das roupinhas, mas reconheço que é um fator que muita gente gosta. Você pode conseguir essas roupinhas tanto com dinheiro do jogo, quanto jogando ambos os modos história, que é o meio mais fácil ali. O jogo ainda promete constantes atualizações pra corrigir bugs e revisões de balanceamento, além da edição de novos personagens, onde o primeiro Season Pass já foi confirmado. Outro ponto que eu acho que vale a pena comentar é que boa parte dos dubladores originais foi mantido, mas a gente tem mudanças consideráveis na dublagem. Porém, eu acho que a maioria dessas mudanças consideráveis foi positiva. Claro, acho que mudar dublador nunca é algo positivo quando você já tá acostumado com a voz, mas a gente teve trabalhos muito, 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 muito bem feitos como o do Wendel Bezerra como o Pain e o do Guilherme Briggs como o Kakashi. Sério, o Guilherme Briggs como o Kakashi ficou excelente. No mundo ninja, aqueles que quebram as regras são tratados como lixo, mas aqueles que abandonam seus companheiros são piores que lixo. E eu acho que vocês três entendem isso. Domínio divino! Isso é justiça. Chegou a hora do junta mesmo. Você começou a entender a dor? Hora do veredito! Se você nunca jogou nenhum jogo da saga Storm, Naruto Storm Connections vai te surpreender muito positivamente. E eu recomendo de olhos fechados a compra dele. Com a riqueza imensurável de personagens, muitos mapas e uma fidelidade inacreditável ao anime, o mais novo título da saga Storm é um acontecimento gigante quando visto pela primeira vez. Por outro lado, pra quem já tá na saga há mais tempo, muitas coisas vão parecer batidas e ambos os modos histórias não justificam sua aquisição. Contudo, se você ama as batalhas, levando em conta as adições do modo online, as festas com amigos pra jogar juntos, o jogo é um prato cheio e com o modo de batalhas reestruturado vai te animar muito ao tentar criar novos combos e técnicas com seus ninjas favoritas. Então, no fim, compra também. A promessa de atualização e adição de novos personagens ainda fomenta mais a expectativa de melhorias. A sensação é que o Connections precisa de mais conexões pra ser um jogo 100% em todos os seus aspectos. E por isso, fica com a minha nota 7. Sim, o jogo quando analisado individualmente é incrível, fantástico de verdade e todo fã de Naruto deve presenciar porque a saga Storm e tudo que a cerca é muito forte. disparada a melhor franquia de jogos de anime que já existiu. Sim, superior ao PS2 com Ultimate Ninja e com Budokai Tenkaist lá no Dragon Ball. A maior parte dos pontos negativos são atrelados à existência dos outros jogos da saga, o que pra quem é ninja de primeira missão por aqui não deve ser um problema. No fim, divirtam-se porque teremos longos e maravilhosos anos de Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Connections. Se não for inscrito no canal, se inscreve e ativa o sininho. Então é isso, valeu, fui!